Música Empenhorabilidade de depósito de até 40 salários mínimos não pode ser reconhecida de ofício, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1235, a Corte Especial do STJ estabeleceu a tese de que a empenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguída pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença sob pena de preclusão. Os ministros da Corte entenderam que a empenhorabilidade deveria ser apontada pela parte executada no primeiro momento em que couber se apontar isso nos autos, em embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença sob pena de preclusão. O julgamento teve a participação como a Missicure do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Defensoria Pública da União, da Federação Brasileira de Bancos e da União. A relatora dos recursos repetitivos foi a ministra Nancy Andrigue e ela explicou que a mudança na lei do Código de Processo Civil de 1973 para o de 2015 tornou a empenhorabilidade relativa, permitindo que ocorra em algumas situações. A relatora ressaltou que a empenhorabilidade é um direito do devedor que pode ser renunciado e esclareceu que o Código de 2015 não permite que o juiz reconheça a empenhorabilidade de ofício, mas sim atribuiu ao executado o ônus de alegar e comprovar a empenhorabilidade de forma tempestiva. Seguindo o voto da relatora, a Corte Especial entendeu que se o executado não se manifestar dentro do prazo, a indisponibilidade do bem pode ser convertida em penhora e que a falta de alegação a tempo resulta na perda do direito de fazê-la. E assim, a questão não pode ser reavaliada em outras fases do processo. Legenda Adriana Zanotto